Salve, salve rapaziada, esse é o vídeo do Mr.Dreka aí Mr.Dreka lembrou onde é que cada hit é uma rima eles, vamos rir aí com o Mr.Dreka Só a rima engraçada do cara E é isso rapaziada, deixa o like aí no vídeo, inscreve no canal se quiser E é isso, segue o fio Vem que vem neném, eu te pago uma hurricane, faço freestyle, ultrapassa mais de 100 Não tem pra ninguém, sempre na vida existe um porém, tô a chinela da raida e eu sou o Spider-Man Tá ligado nessa fida que a Babilônia came, Spider-Man com Mary Jane Mr.Dreka is my name Wonderflix, and the pricks on the night on the netflix What's your name? Oh, everybody stand Understand you or me, motherfuck you, and listen me, and you And the flow, everybody hand, motherfuck is crap, it'll be the land Tomorrowland, na bota Timberland Você nasceu pra ser boy band Yes Demorou Engraçadão Agora eu ando no free Falo o que sabe, não tô sorrindo Meu pivete de 3 anos conseguiu rir Então, é combinado Dessa forma a sintonia Demorou Olha só a rima até o fim Combinar rima com o molequinha Tá ligado, tô bolado Na sessão Fih, que que esse MC é? Bracilão O, 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 o O, o o, 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 o o Demorou, demorou Crime check, 1, 3, 4, 5, 1, Cante, Cante Eu vou deixar a sua namorada gestando aqui Oh, cara, Deus Tchau Tio, esse treca não tem, mano Eu sou das coisas, mano E ele é assim, mano, natural Família, ó Essa é a posição da pomba louca Só o Dalcinho do Street Fight Pra fazer essa posição aí, ó Meu Deus, vai acordar como? A, A, M, O, E, B, A Moeba, mas tem de brincar Tio, mano, é a batalha das rios Sabo, ah Só nasceu porque sabotaram o deal Oh, tá ligado, vai Tu vai ver a outra Paz, vamos, tá Paz, pra dançar Olha só Se liga na viagem Alta voltagem Oh, Sabo, ah Vai sim em Sabo, ah Prefiro sabotagem Oh, tá ligado na sessão Você gosta do rap Vem com a blusa do Falcão A voz, tá ligado Vem, cê é treta Oh, tá ligado, mano Que cê não conhece o cheiro de a buceta Que cê tá cozido com a gurupeleta Cê vai perder seu tempo sem cheiro A areia da ampulheta Oh, aí você botando sempre com o Cronos Ah, esses colasso na rima Cagando no meus dronos Ah Eu juro que esse cu tem donos Tá ligado, mano Que agora eu falo pra tu Michael Jackson Como é que seu cu E falo Oh Oh, peraí, peraí Oh, peraí Oh, baby Very crazy Hotline, red light Everybody, please Assistir Netflix Peguei o mix na matriz E nessa rima você tem um infarto Yes Essa é a de volume 4 Dançarino de axé Oh, cê vai sofrer os sintomas Ai, gatona Toma, 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 toma Oh, tá ligado Nessa fita eu tô de cima E caralho, moleque O fofão rima Tá ligado O bagulho eu tô no caminho Não é fofão Valeu, record É o gominho Oh, tá ligado Olha a arabuca Tá linda Só peruca Tá ligado Nessa rima Que só providose Tem muito a oferecer Excesso vários De lactose Tá ligado Na rima Olha a tese Vai sair Maionese Ai Cês de coração Meus fãs Meus fãs reais Pô, treinei pra caralho, velho Só Deus sabe O que eu passei, mano Pra onde É o Nacional 2019 Mano Faça uma de palco pra mim Aí, rapaziada Sim Bate Sim Em A